Bom, então, vou fazer mais um vídeo aqui, respondendo algumas perguntas aí comuns dos internautas, algumas perguntas que são mais recorrentes. Então, vamos lá. Então, professor Sérgio, é uma pergunta que comumente é feita, por que uma formação em radiestesia técnica? Ok. Bom, a questão é o seguinte, a gente tem que pensar no seguinte, qual a relação que eu quero ter com a radiestesia no momento de escolher um curso? Essa é a grande questão. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu gosto muito de cozinhar. Perdão, não gosto de cozinhar nada. Eu gosto de comer bem, ok? Eu gosto de comer bem. E eu não cozinho muito bem. Eu sei fazer algumas coisas assim elaboradas, mas no geral eu não sei cozinhar muito não. Eu gostaria de cozinhar melhor. Eu gostaria de aprender algumas coisas para fazer em casa, ok? Então, eu tenho interesse em um curso que me ensine a fazer alguns pratos, ok? Porém, qual que é a relação que eu quero ter com a culinária? A minha relação é essa mesmo. Ou seja, eu quero fazer pratos para a minha família. Para um jantar, para um almoço, ok? Então, um curso que eu aprenda a fazer algumas receitas é o suficiente para mim. Porém, e se eu quisesse abrir um restaurante? Se eu quisesse ser dono de um restaurante? Se eu quisesse ser um chefe de cozinha, ok? Será que só um curso que eu aprendo algumas receitas vai resolver? Não vai. Essa é a questão. Se eu quero ser um chefe de cozinha, o chefe de cozinha não está preso mais à receita. Ele é capaz de elaborar as próprias receitas. Ele é capaz de fazer adaptações caso não tenha os ingredientes. Isso é um bom cozinheiro, um cozinheiro profissional. Um chefe tem essa característica. E isso é muito importante, ok? Em radiestesia é a mesma coisa. Na verdade, veja bem, se você quer sentir o gostinho da radiestesia, se você quer aprender algumas receitas em radiestesia, tem muitos cursos que são boas opções em radiestesia. Nesses cursos você vai aprender algumas receitas, você vai aprender alguns usos da radiestesia. Mas agora, se você quer ser um chefe dentro da área, você quer ser um radiestesista profissional, se você quer uma boa formação em radiestesia técnica, a escola internacional é o caminho mais curto para você chegar lá. E o curso de radiestesia técnica tem muito essa característica. Você começa a aprender como fazer as suas receitas. Você começa casos que não estão dimensionados em uma receita pronta, você sabe de onde partir, como que você faz uma avaliação e como que você vai buscar uma solução para esses casos. Então, por isso que radiestesia técnica é tão importante para quem quer ser um radiestesista profissional. Porque ele te capacita a aplicar a radiestesia de uma forma realmente ampla e irrestrita. Você tem... O seu limite, ele simplesmente se abre. Aquela porta, ela se abre para você. E você começa a ver coisas na radiestesia que você nunca tinha visto antes. Entendi. Mas, professor, e se eu souber variar algumas receitas? Eu já sei isso, eu já sei variar algumas receitas em radiestesia. Já não basta para mim? Ah, tá. Então, é o que eu falo. Depende do uso que você quer dar para a radiestesia. Se você quer ser um radiestesista profissional, isso não vai bastar. E não vai bastar várias vezes. Porque assim, você entra num curso, de repente, você aprende algumas receitas. Então, como utilizar a radiestesia para tal assunto ou para tal assunto? Mas isso, veja bem, radiestesia é uma coisa que ela trabalha com fenômenos muito dinâmicos. Então, as condições, elas são muito diferentes de caso para caso. Ok? Não tem como garantir que a mesma receita, voltando aqui ao campo da culinária, ela vai dar certo em qualquer tipo de forno, com qualquer marca de ingrediente, em qualquer condição. Né? Isso não acontece. E aí, por isso que você precisa ter esse dinamismo, ter essa capacidade de encontrar os caminhos. Tem uma coisa interessante que eu lembro bem, que é o seguinte. É a questão da Orion 2, equipamento de radiônica que nós trabalhamos, né? Quando o usuário compra uma Orion 2, ele recebe um caderno com mais de 5 mil ajustes. Não, você não ouviu errado, não. Mais de 5 mil ajustes. Ok? Vamos colocar que são mais de 5 mil receitas. E se você combinar isso, você chega a dezenas de milhares de protocolos. E no entanto, pode parecer piada, mas não é. É sério. Vira e mexe. Algum usuário da Orion entra em contato comigo e fala assim, Sérgio, eu queria um índice tal. Não tem no caderno. Não tem tudo. Né? Eu já abro de cara mais de 5 mil possibilidades, mas não tem tudo. Felizmente, o usuário da Orion sabe como pesquisar índice. Então, em radiestesia acontece muito isso também. Ah, uma receita aqui de bolo, né? Em radiestesia para resolver questões afetivas. Como harmonizar casais. É uma procura grande. Mas, veja bem, cada relacionamento de casal é uma coisa. Tem motivos diferentes para ter um conflito. São pessoas diferentes, com características diferentes, individualidades diferentes. Até pleonasmo, né? Certo? Mas, são individualidades. Não tem como você pegar uma mesma receita e aplicar para todo mundo. E é isso que, fora da radiestesia técnica, você acaba ficando muito preso a essas receitas. E, quando elas não cabem no forno que você tem, nos ingredientes que você tem, a pessoa fica perdida. Isso é normal. Então, por isso que eu recomendo. Não é um curso de radiestesia técnica. É uma boa formação em radiestesia técnica. Então, é isso. Entendi. Obrigada, professor. Ok. Obrigada, professor.